Fala família, só dar uma compartilhada aqui, olha o Portotec aí, Gêmea, Gêmea, máquina de lavabo à noite, Portotec, Portotec falou que eu demorei porque estava penteando a careca, Rafael Martins, está ótimo o áudio, mas está ao vivo, vamos já começar família, muito proveitosa hoje essa live, vocês têm certeza, você que tem um negócio próprio, não somente em assistência técnica, isso aqui vai te ajudar demais, Foi bem pedido lá, vocês lembram? 5 rendas, 5 rendas a partir da assistência técnica, 5 dá para fazer isso, eu vou falar para vocês porque é necessário você priorizar isso aqui, vou colocar umas perguntas aqui, preciso que vocês respondam, está com toda sinceridade, porque o que eu estou fazendo aqui família, lá quando eu comecei na época não tinha nada disso, era muito difícil, a gente não tinha um parâmetro, então a gente errou demais, Quem começou lá há muito tempo atrás, errou muito, patinou demais, então o que você vai aprender aqui vai te ajudar, na verdade vai fazer você ganhar, eu estava fazendo um cálculo assim bem pé no chão, vai fazer você ganhar pelo menos uns 10 anos, é o que a gente precisa, hoje tempo é importante, na verdade o mais importante hoje, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma pergunta para vocês, quem aqui gosta de acordar cedo para trabalhar? Eu sei que vocês me respondessem isso, eu ou não gosto, você coloca aí, interage que é importante isso aqui, Quem é que já passou vontade das coisas? É uma pergunta, você já passou vontade das coisas? Poxa, eu queria tanto comprar aquele objeto e não consegui porque fiquei com medo de me endividar, ter que usar o cartão, mas não tinha um dinheiro, um valor à vista, pergunta para você, quem já disse não para sua esposa? Quando ela pediu um presente para você e você estava com o orçamento muito apertado? Responda para a gente aí, eu vou começar por aqui família só para adiantar, você vai responder isso aqui também, você tem um negócio próprio há mais de dois anos? Essa é a primeira pergunta, você já atingiu o hápis? Você já atingiu o hápis? É uma pergunta, você já chegou ali no momento que o teu rendimento mensal não passa daquilo, você trabalha, trabalha, está dedicando, mas não passa daquilo, é uma pergunta interessante. Já percebeu que você está patinando? Observe as perguntas aí, e eu vou estar mostrando para vocês um caminho bem interessante, a roda está pronta, não adianta a gente inventar a roda. Não pretende contratar funcionários? Já chegou o momento de você pensar no seguinte, Giovanni, eu não vejo, olha só, eu não vejo outra saída Para continuar crescendo Ou para crescer, né? Estou falando com você que já tem um negócio próprio, chegou no hápis, não consegue mais, Giovanni, eu faço de tudo A minha demanda, o meu padrão de vida Meu padrão de vida, quando eu comecei, ele estava exatamente aqui E o que eu ganhava estava aqui, ou seja, eu estava no vermelho, padrão de vida na esquerda E aqui, que eu estou ganhando Então chegou o momento que eu me esforcei bastante As sete vertentes, aquela da última live, você precisa assistir, quem não assistiu Então, Giovanni, eu consigo, já tenho todas aquelas vertentes Ativas, funcionando Só que chegou o momento aqui, que está tudo igual O que eu ganho, vai para cá e acabou Todos os meses, eu tenho que trabalhar de novo Tem uma coisa que é importante Que Você responde isso aqui para você Você vai responder para você Para você ganhar o que você já ganha Você precisa trabalhar todos os dias? Responde para você Precisa trabalhar todos os dias? Você não tem uma renda trabalhando para você? Lembrando, isso aqui não é nada de De marketing, até aquela coisa toda de marketing, não É coisa bem realista mesmo, coisa da nossa realidade Quem está aqui no canal, há mais de 5, 6 anos Já conhece de onde eu vim Eu vim da roça Giovanni veio da roça, montou uma assistência Começou lá em 97, muita dificuldade Apanhei bastante Mas a gente deu a volta por cima Então tem todo um passo a passo Que vai ajudar todo mundo que está começando Até aqueles que já estão aí na caminhada há bastante tempo Ainda está patinando muito E não consegue prosperar, gente Prosperidade Prosperar é bom demais Vai ficar rico, Giovanni Vai ficar milionário? Não vai Mas você pode ter qualidade de vida Você viu na capa dessa live? Coloquei ali um valor Coloquei um valor ali Aí se eu falo para você O Giovanni começou lá na roça Começou acusatando o ventilador E bateu um M em valores Ele bateu um M em valores Como foi que eu fiz isso? Eu quero mostrar para você Que é possível, mesmo você tendo uma pequena assistência Desde que você siga o passo a passo Todo o cronograma Uma coisa simples de fazer Porque eu falo para você Hoje para você contratar funcionários Quem já tem funcionários A gente tem vários colegas na live que tem funcionários Tem assistência técnica Tem loja Hoje não é fácil você contratar funcionários Não é fácil Muito caro hoje você ter Duas, três, quatro pessoas Ou seja, você ter uma demanda muito grande Fica quase uma coisa pela outra Que aconteceu comigo várias vezes Porque eu não estava fazendo o que eu deveria ter feito E eu recebi uma orientação muito top Vou estar falando para você de quem eu recebi A minha chave chegou a tentar virar algumas vezes Mas ali em 2008, 2009, 2010 Eu consegui virar essa chave Quando você vira essa chave é importante demais Mesmo com o que você está fazendo ali Você não vê saída O cara tem uma assistência Chegou um momento que eu Recebi a ventiladora todos os dias Tinha uma boa demanda Mas eu pensei Cara, eu vou ficar o resto da minha vida Atrás desse balcão Consertando Conserta, recebe, paga a conta Conserta, recebe, paga a conta Será que vai acontecer isso o resto da minha vida? Uma pergunta que eu fazia para mim Eu recebi uma mentoria Isso me ajudou demais Me ajudou demais De uma pessoa que tem muito sucesso Eu vou mencionar o nome dele Ele já foi lá em 2013 Eu já estava, tinha virado a chave ali em 2009, 2008 Mas em 2013 eu tinha certeza absoluta que eu tinha que fazer isso Com assistência técnica ou com o comércio que você tiver Não importa Eu tinha que fazer aquilo ali Eu tinha que colocar para funcionar Você pesquisa o que você tiver um tempo depois Você nota aí na tua agenda César Pimenta é o nome desse cara Foi um grande mentor O vendedor milionário Ele tem um livro Aí eu ganhei um livro dele Esse cara chegou de São Paulo para Manaus Ele não tinha nada Absolutamente nada Ele colocou um plano em ação Depois de aproximadamente 6 a 7 anos O cara ficou milionário Só que lógico A atividade dele O segmento dele Totalmente diferente do nosso Mas o que você usa ali dá certo Se você usar para o teu hoje dá certo Você observou no início da live Que eu falei que dá para você ganhar 10 anos Porque por exemplo Eu estou indo para 50 Tem colegas aqui que estão com 75 anos Nós temos alunos com 82 82 anos Dá para ganhar tempo fazendo isso? Dá Hoje aposentar no Brasil é complicado Concorda? Então a gente vai continuar aqui Você não vê outra saída Correto? É aqui que eu vou entrar E vou mostrar para você o seguinte É possível ainda aproveitar O teu negócio próprio hoje Mesmo que ele esteja nivelado Vou colocar uma outra Vou apagar tudo e mostrar aqui o passo a passo Mesmo que você esteja nivelado Com as tuas despesas fixas aqui Que você tem que pagar todos os meses Ele tem que pagar Se não pagar você perde os serviços que você tem De telefonia, de internet, etc As tuas despesas do dia a dia Mesmo que você esteja nivelado Se você aplicar todo o método Que a gente vai estar passando Você consegue ter as 5 rendas E vai chegar um momento Que você vai falar assim Poxa Eu não vou mais trabalhar com assistência Vai ser escolha para você No meu caso é diferente Eu poderia ter parado há uns 3, 4 anos atrás Com assistência técnica Depois que eu Depois que eu coloquei em ação esse plano Que eu vou estar mostrando ao longo para vocês Então eu poderia ter parado com assistência Mas para por quê? Porque eu gosto Eu gosto de assistência técnica Eu gosto muito É uma terapia, um negócio bom E você ganha uma grana Nesse momento Nesse momento Para alavancar Teu negócio Você percebeu Olha só Você percebeu que Porque eu estou falando você Aqui no singular Estou falando diretamente com você Que está me ouvindo Que está tomando nota Você percebeu que Se você continuar fazendo a mesma coisa Que você está fazendo hoje Exatamente a mesma coisa Uma pergunta que eu até fiz na última live Eu sempre gosto de usar Uma média de 5 anos Para trás Para me observar Poxa Vou fazer uma reflexão De 5 anos para cá O que foi que aconteceu Eu sempre faço essa reflexão Isso me ajudou demais E me ajuda até hoje Você percebeu que Se você adoecer A gente vai entrar na outra Na outra parte do quadro Se hoje Se hoje Você adoecer Deus o livre A gente está suscetível A tudo na verdade Se você adoecer hoje E parar de entrar dinheiro Por causa de você Do seu tempo A coisa vai ficar complicada Aí você pode responder Para você mesmo Vai ficar complicada Se você resolver Sair hoje para a praia Com o tempo desse Eu resolvi passar uma semana Na praia Se você resolver Sair uma semana Para a praia Isso vai afetar O teu negócio próprio Ou o teu negócio próprio É autossustentável E ele está gerando renda Para você Mesmo quando você dorme Pergunta Que você pode responder Para você mesmo Se a tua resposta For não Aí você passa Para o próximo passo Se for sim Você fala Giovanni Eu tenho vários negócios Que está me rendendo Todos os meses Não necessito apenas Do primeiro negócio Que eu tenho Aí outra coisa Vamos para você Não estou falando De atividade Eu não estou mensurando valores Por exemplo Você pode estar ganhando 20, 30 mil por mês No teu negócio Na tua loja Você pode ter uma loja De peça E etc Tranquilo Mas se você sair Do teu negócio Ele para Por causa de você Da tua ausência Ele para Essa é a pergunta Se você disser Giovanni O negócio para Então aí você tem que entrar Com essa fórmula Isso vai te ajudar demais E o que é legal Dessa forma Dessa forma Serve para qualquer negócio Na face da terra Qualquer negócio Aí milagroso Não Giovanni Milagre é a nossa saúde Que Deus atortia Você precisa Precisa trabalhar normalmente Do jeito que você já está trabalhando Você só vai mudar os hábitos Serve para qualquer segmento Vamos colocar aqui uma Tentar colocar uma bola aqui Só para facilitar a coisa Outra aqui Mais uma Pelo menos eu sei fazer um círculo Serve para qualquer segmento Aqui eu vou colocar o método 20P Perfeito Júnior 20P Eu vou colocar aqui A primeira coisa que eu vou fazer Eu estou colocando aqui Como se você Que tem o teu negócio próprio Tá Isso aqui você pode ganhar mais Muito mais Isso aqui é só uma base Para a gente poder ter Dar continuidade Você ganha Você ganha um exemplo 1.500 por mês livre Vamos imaginar Livre 1.500 Todos os meses você consegue tirar 1.500 livre É só um exemplo Ok 1.500 livre Vocês entenderam que Você vai Você vai ficar até meio perplexo Quando eu falar Que você Não vai precisar Inicialmente Isso serve para qualquer segmento Você vai aplicar no segmento Que você está atualmente Se quiser ou não É possível fazer isso Então Eu imagino que você tem 1.500 Você vai ter que tirar 20% Tá Você vai ter que tirar 20% Aqui Lá mais na frente Você está explicando Onde é que você vai aplicar No teu próprio negócio Mas tem que ter os 20% Para você girar essa chave Se não tiver Não adianta Ah Giovanni Eu não consigo tirar 20% Do que eu ganho Para eu poder ter Mais 5 rendas Então Aí Não é para você Mas se você disser Giovanni Eu consigo tirar Ó 20% Do que eu ganho hoje Eu vou dar um exemplo Você ganha 1.000 reais 20% 200 conto É pesado Para você tirar 200 conto Para você mesmo investir Né Aí eu ganho 1.500 Vou tirar 20% Quanto é que dá 1.500 20% Dá 300 Tá pesado Para você fazer um sacrifício Ó Mas Giovanni Eu vou ter que tirar Todos os meses Esses 300 reais Não Necessariamente Um mês sim Um mês não Tá Você vai fazer isso Um mês sim Um mês não Ó Colocar de vermelho O que vai sair Né Ó Você tira aí Um mês sim Um mês não 300 pila Do que É 20% Do que você ganha Tô colocando 300 Porque a gente tá usando Como base 1.500 1.500 Se você disser Giovanni Sim A resposta é sim Eu consigo fazer isso Tirar 20% Porque você vai investir No teu próprio negócio Para fazer essa chave girar Eu uso o método Eu, Giovanni Né Com toda a falta De conhecimento A gente Às vezes Questão de conhecimento Hoje Deixa muito a desejar É na fala É na escrita E tudo mais Se funciona comigo Né Que sou um semi-analfabeto Você imagina Você que tem conhecimento Então você imagina Você que tem conhecimento Então Você tirou 20% daqui Aí você vai começar A gerar isso aqui É aqui que tá O segredo O segredo tá aqui Que eu vou estar mostrando Pra vocês Esse é o grande segredo Como eu mencionei Como eu falei pra vocês No primeiro quadro Vai chegar o momento Que você não vai mais Precisar dessa renda Não que você vai jogar Dinheiro fora Giovanni Meu negócio tá montado Minha loja tá montada Se você conseguir Deixar uma pessoa Trabalhando pra você E você só administrar A distância Tudo No telefone Tranquilo Aí eu digo Que você tem qualidade de vida Agora se esse Você já tem isso aqui Você tem isso aqui Você fez Você cumpriu Com a primeira Você fez o primeiro O primeiro módulo aqui Você tá tirando 3 mil reais Tá Você tá tirando 3 mil Bacana Poxa, legal Leva o que Giovanni? De dois De dois anos Só que nos primeiros meses Você já consegue Já consegue ver O negócio crescer Aí no bom sentido Ô gente No bom sentido Eu não sou do Ceará Não, mas eu gosto Dos rapazes Os cearenses Eles são Eles são demais Os cearenses Rapazes Os nossos Olha aí Os do Ceará Nordeste Os camaradas Faz a gente rir 20% Então Alcançou aqui A coluna Y Você vai pra coluna H Você vê que vai É tão facinho Na prática Eu não tô entendendo nada Não é pra você entender agora Não é pra eu entender Vou te levar Vou te colocar na primeira coluna Vou te provar Que dá pra fazer isso Eu fiz Já repeti de novo o processo Aí você vai pra coluna H Tem pessoas na coluna H Que tá tirando 8, 9 contos Todo mês Tranquilamente E já decidiu Aposentar a primeira atividade Porque não tem uma pessoa Que possa Substituir ele aqui Não tem Então ele acabou Ficando aqui Só administrando Mas lembra Que tem que ter a semente Tá aqui ó A semente Tem que ter a semente Tem que ter o início de tudo Tá Isso aqui não é nada Elícito não É coisa normal do dia a dia Qualquer assistência Qualquer negócio próprio Pode fazer isso Até a dona Dona Maria lá Que aqui da Da nossa rua aqui Que tem uma Trabalha com uma verdura Ela tem uma banquinha Todos os dias A dona Maria tá lá Vendendo Verdura Todos os dias Todos os dias Tem setenta e poucos anos Mas ela tá lá Giovanni Isso aqui é funcional pra ela É funcional pra ela Se ela pegar o método Aqui E fizer da forma Que é passado Tranquilo Vai precisar Porque hoje Pra você montar uma empresa Eu tava fazendo um cálculo Bem básico Eu quero voltar a montar 100% assistência Em Curitiba Mas pros meus filhos Mas falo pra você Hoje pra você ter Uma assistência E ter uma boa demanda E pra você ter O negócio funcionando Com três funcionários Meu amigo É uma despesa Tão alta É carteira assinada É um monte de coisa É muita burocracia No Brasil Pra você ter funcionários E quando um deles Resolve te colocar Na justiça Por algum motivo Alguma coisa Aí complica Bem mais ainda a coisa Então Fica muito caro A gente vai esquecer Aquela primeira parte Lembra aquela primeira parte Que eu falei Poxa Eu tenho assistência Funcionando A demanda tá muito grande Eu não estou dando conta De serviço Vou resolver Contratar uma pessoa Só que aí Você vai ganhar mais Naquele momento Você tem uma pessoa Mão de obra a mais ali Mas vai chegar o momento Que aquilo vai se equiparar Vai se equiparar Então A coluna H É um processo Você tem dois anos Pra colocar em prática Isso aqui é melhor Que a aposentadoria Porque vai render Pra você Um negócio que funciona Funciona pra muitas pessoas Que já fizeram isso aqui Tá Aí você tem a coluna Você tem a coluna M Aqui ó Coluna M Você tem a coluna H Você tem isso aqui ó Eu quero te tirar Eu quero tirar você Daqui ó Você que tem só uma renda Você que já ganha Trinta, quarenta mil Tem várias rendas Como tem Tem colega que vai Com a gente no WhatsApp Pra adquirir o treinamento Fala assim Pessoa Eu sou aposentado Eu tenho Eu tenho Três apartamentos alugados Eu tenho um sítio E tudo mais Eu gosto só porque Eu sou robista Não precisa Você tirar seu tempo Pra fazer isso aqui Mas você que tem Um negócio próprio Que tá funcionando Negócio próprio Tá funcionando Só que você Não sai daqui Se você sair Ele deixa de funcionar Então você tem que Partir pra cá Aqui por que eu não Coloquei valores Aqui na coluna I E nem na coluna O Aqui ó Porque aqui O cauda é bem mais grosso A coisa muda bastante É possível fazer isso aqui Tudo Se você seguir todo o processo Todo o processo Um consertador de ventilador Bateu um M De faturamento Como Giovanni Cara né Como É possível Depois que eu virei Essa chave Então ler É bom demais Ler muitos livros Não tem Português é ruim Como fala lá O meu colega lá do Pará Professor Esse português é maldizido Verdade Mas isso aqui Você não precisa ter Faculdade pra fazer isso Não precisa ter faculdade Não precisa fazer um concurso É importante fazer É importante estudar Estudar Se você puder Faça quantas faculdades Você puder fazer Isso vai te ajudar Vai Conhecimento Ninguém tira de você Mas o que eu quero dizer É que este método Qualquer pessoa Consegue colocar Na prática Uma pergunta gente Que eu preciso Vocês respondam Pra me ver Se eu não estou perdendo Tempo aqui É sério Quem está nessa situação Aqui E gostaria Gostaria De ter Mais 5 rendas A partir da primeira Por gentileza Responda pra gente Só pra ver se realmente Se eu estou realmente Fazendo vocês Entenderem a coisa Inicialmente Você vai Não estou entendendo Não precisa entender agora Isso aqui tem um método Certinho Vou mostrar pra você Como é que é funcional Você pode fazer A partir da assistência A partir da tua Não importa O teu negócio Que tu tem hoje Se for na área De assistência técnica E você estiver fazendo Treinamento da Global Tenho certeza Que você já consegue Consertar Um ou mais Eletrodoméstico Parece brincadeira Mas já aconteceu Comigo Eu não sabia Enviar um e-mail Acredita? Ter um e-mail Ativo Ter um e-mail Ativo Você tem um e-mail Ativo? Lógico Hoje tem um e-mail Ter um celular Funcionando normalmente No teu negócio próprio Na tua loja Na tua assistência Tem que ter um celular Gravar dois vídeos Por semana Não importa Não importa Você tem que gravar Dois vídeos por semana Eu vou te mostrar O script Como é que vai fazer Tudinho Eu vou te dar Eu vou te passar Um mapa Isso aqui é só grosso Isso aqui não tem nada Isso aqui é só Pra você ter ideia Se você disser Isso aqui não serve Pra mim Se dois desses requisitos Não servir pra você Não, João Mas não serve pra mim Não dá Quero continuar Tranquilo Aí você Sai da live Não perde tempo Aí Sete vertentes Lembra lá Da nossa primeira live Segunda live Eu acredito Vertentes Deixa o link aí Por favor Dos grupos aí Tem colega pedindo o link Dominar pelo menos Três das sete vertentes lá Que nós colocamos Lembrando que Essas vertentes Dá pra se aplicar Em qualquer negócio Eu coloquei Pra assistência técnica Mas lá No nosso estudo Detalhado Dá pra se aplicar Em qualquer negócio Até lá Na banca Da dona Dona Maria Alguém já aplicou Isso na prática Aí gente Já tem Algumas pessoas Já aplicaram Isso aqui na prática Aí você coloca No comentário Reservar 20% Do seu negócio Primário Ou seja Você vai resolver Você tem lá Você ganha 2 mil reais No teu negócio próprio Você vai tirar 20% Desses 2 mil Aí eu vou mostrar Onde você vai Colocar esses 20% Ter um grupo Seja telegram Seja whatsapp Você precisa ter um grupo Tá Do teu negócio Eu não sei o nome Do negócio lá A verdura da dona Maria Vai ter que ter um grupo lá Tá Ah Giovanni Eu vou mexer Com tráfego pago Com tráfego Não Não vai mexer Com nada disso Com tráfego pago Orgânico Não vai Tá bom Não é nada Dessas coisas Mirabolantes não É coisa simples 127 pessoas Na live Dos 127 online Quem é que cumpre Com esses requisitos Que você faria Isso aqui Tá Pra começar A ter 5 rendas A partir do teu Primeiro negócio Tá Eu tenho Giovanni Um negócio próprio Funcionando E quero ter Aquelas rendas A partir da primeira É fantasia Giovanni Não Isso aqui É duplicado Dá pra fazer Uma CLT Trabalhar em casa É Gilson É Hoje trabalhar em CLT Não é fácil não Principalmente que A maioria dos trabalhos Se não for home office Você tem que sair de casa E isso já toma Bastante tempo O cansaço Portotec Eu Portotec Tá cheio de dinheiro Português Trouxe um monte de dinheiro Lá de De Portugal Eu vi um dia desse Ele só Na bicana Esse Esse Portuga Eu vou te falar Esse Portuga Não tem o Batista Sim Preciso Começar a fazer vídeo Respondi acima Márcio Luiz Deixa eu ver aqui Márcio Falar um pouquinho Dos objetivos Esse requisito Que eu falei Pra vocês Foi o que eu apliquei Com assistência técnica Vocês sabem E lembram De vez em quando Eu falo em alguns vídeos Que eu trabalhei Por mais de 20 anos Com assistência 20 anos Giovanni Rodrigues Vivi de assistência Por exatamente 20 anos Não conheci esse processo todo Quando eu fui aplicar Esse processo Comecemos lá em 97 Então quando a gente Foi aplicar esse processo Ele de fato Funcionou Com Quase 4 anos Pra ele poder funcionar Depois dos 4 anos Aí sim Eu pude escolher Se continuava trabalhando 100% na assistência Ou não Falar um pouquinho Pra vocês aqui O primeiro ponto Esse aqui Seja até um negócio funcionando Rede social Hoje Rede social Você vê jovens aí Ganhando milhões Com vídeo no YouTube Eu não vou falar Que colocar vídeo Pra Ah um vídeo bombada Milhões de views Não Não é exatamente Isso aí Mas você vê Que tem jovens Ganhando aí Milhões Rio de dinheiro Enquanto Você que trabalha No pesado CLT por exemplo Ou você tem a tua loja Você tem a tua loja Tem que estar lá Todos os dias Todos os santos dias Tem que estar na tua loja Se você parar A coisa Vai por água abaixo Você perde teu negócio E já era Então você tem que estar presente Ou você é tua esposa Mas tem que estar presente Ali No negócio Então quando eu falei pra vocês Eu comecei a gravar vídeo Só que da forma errada Eu comecei a fazer tudo errado Jamais imaginava Entrar nesse negócio De vídeo Nem nada Receber cartinha de YouTube Essas coisas Jamais Então coloquei os vídeos Então coloquei os vídeos lá Inicialmente Coloquei os vídeos Do jeito que dá Pra colocar Por isso que não precisa Ser vídeo bonito Eu não tenho que fazer Um vídeo muito bonito São dois vídeos por semana Que você tem que fazer É a tua assistência Vai gravar Você vai gravar Você vai pegar ali A tua câmera O teu celular Ah eu preciso de câmera profissional O que eu estou usando É que não é profissional Eu tenho câmera profissional Mas o que eu estou usando É que não é profissional É mais prático É um celular Você vai colocar ali Pendura Pega um suporte Gente eu vou gravar Um vídeo pra vocês aqui E você não precisa aparecer E o que é legal disso aqui É que você não precisa aparecer Vou gravar um vídeo Pra vocês aqui Eu quero mostrar Como que eu troco A bucha do ventilador Como é que eu faço Pra trocar a bucha Como que é rápido Tem uma técnica nova Bacana E outra coisa Capa de vídeo É muito bom Pra você que está Querendo alavancar Crescer nesse negócio A capa de vídeo É muito bom A capa de vídeo Vai te ajudar bastante Deixa eu mostrar uma coisa Aqui que faz diferença também Vou mostrar no celular Pra vocês aqui Perdi o contato Do Júnior Rapaz A equipe quer trabalhar Em outro estado Home office Deitado no sofá E aí Não tem mais nada Aqui no fone Tá vendo Mostrar um negócio Pra vocês Bem interessante Eu estava dentro De uma loja Lá em Manaus Loja chamada Bemol Que é a loja Benchimol Um vídeo besta Simples Coloquei um vídeo Ali muito simples Fui lá Gravei Gente a melhor lavadora Qual é a melhor lavadora Alguma coisa assim A gente tem tiktok Tem instagram Você precisa criar Essas redes sociais Pra você ter Alguém te procurar No tiktok Ter a tua marca Ter a tua loja Ter a tua assistência Mas hoje O youtube É a melhor rede social Não estou falando Que você vai depender De renda do youtube O único vídeo O youtube me pagou 11 mil reais Um vídeo Falar de um vídeo Você não vai pensar Que é vídeo De 3 milhões Não tem vídeo Eu vejo vídeo Pessoal em outras redes sociais O camarada lá Colocou um vídeo Bombou 25 milhões Ele ganhou lá 2, 3 mil reais 500 dólares Mil dólares Então tem uma técnica Aqui que você vai dominar E você vai ganhar dinheiro Com vídeo também Consigo mostrar pra vocês Esse vídeo aqui Esse vídeo Eu estava dentro da loja Esse vídeo tem 2 anos Ah um vídeo Que bateu muito 907 mil views Vamos ver quanto Esse vídeo pagou Só pra você ter uma ideia Quanto que o youtube pagou 2 mil dólares Na verdade 2 mil e pouquinho Não aparece aqui 2 mil dólares Ele pagou Dólares 2 mil dólares Eu tenho um vídeo Com menor quantidade De views Que também faturou alto Ah Giovanni Agora eu vou virar youtube Não Na verdade O que eu preciso Que você faça Grave dois vídeos Pra você ter audiência Pra um outro negócio Pra uma outra coluna É só seguir o passo Seguir o passo a passo Então se você pegar Uma conta besta Na verdade aquele vídeo Ele tem 2 mil E 300 dólares 2 mil e 300 dólares Vezes 5 mil e 200 Deu isso aqui 11 mil e 960 reais Não preciso mostrar Mais nada além disso E detalhe Eu não vivo do youtube Você já vive do youtube? Não Aquele primeiro lá Que eu mostrei Pra vocês A primeira coluna Mostrei 5 Mostrei 5 colunas Pra vocês A primeira A segunda Terceira A quarta E a quinta Hoje eu estou Eu estou vivendo Muito bem Muito bem Dessas colunas Aqui Exatamente Dessas colunas O que entra Dessas duas Dessas duas colunas Aqui Dessas duas Que eu vou marcar Pra vocês Com outra cor Pra facilitar O que entra Dessas duas colunas Aqui É pra investimento É um dinheiro a mais Que entra Das duas colunas Exatamente Então eu mostro Pra vocês Que é possível Fazer isso E é crescente Você vai ter ganho Crescente Qualquer coisa Que você faça Hoje Envolvendo as redes Sociais Qualquer coisa Se você Ah Giovanni Eu não tenho ainda Eu tenho um canal No youtube A gente tem vários Colegas do canal No youtube Inclusive Eu queria ver com eles Com a JCDC Severino Lira O Severino Lira O Severino Lira Começou Eu lembro que ele tinha 300 inscritos 300 E mais um detalhe Que a gente vai fazer A gente vai montar Uma A gente vai montar Uma estrutura Pra ajudar Cada pessoa Que tá começando A gente vai fazer Uma fonte Tem telegram Tem whatsapp Isso vai ser gradativo A gente vai verificar Quem tá começando Do zero Pra poder você monetizar Mas a ideia Não é você lá Ganhar 30 mil reais Do youtube E ficar por isso Ah Giovanni Eu tô ganhando Do youtube 30 mil Vou cruzar os braços Não Você precisa Prosseguindo Isso aqui É aqui Que a coisa Fica muito interessante A partir daqui A partir daqui Você passa a ter Uma coisa Que eu sempre menciono O mundo inteiro Ando em busca E muitos não conseguem Qualidade de vida E não é um negócio Pra você se embananar Montar um monte de coisa Ficar com dor de cabeça Receber ligação Da empresa Você vai fazer Tudo isso Sem ficar Investindo em valores De muitos altos Valores altos E ter o negócio Na palma da tua mão Lógico Que a partir daqui A gente tem uma coisa Física A partir daqui Uma coisa Que é física Mostrar pra você Que você pode fazer Tranquilamente E ganhar dinheiro Uma coisa física Não precisa você Estar lá presente E o negócio Vai estar gerando renda Pra você Coisa lícita Tá Real Palpável Nada de pirâmide Que você vê um monte De coisa Na rede social Camada de convidando Pra tigre Não sei de que Não, nada disso Não é negócio Pra tirar teu dinheiro É negócio Pra colocar dinheiro No teu bolso Exatamente isso aqui Boa noite Tô na linha Jorge Alves Excelente live Vocês entenderam Família Hoje não dá Sabe a gente Tá ficando velho Eu sempre fui um cara Que Você vê que não tem Script não É coisa simples É fazer isso aqui Mas eu sou um camarada Família Que eu sempre Tive dificuldade Com as coisas Vim da roça Trabalhei uns 5 anos Não sei aqui Quem conhece O dono da Algomaza Algomaza Alto Peça Tem no norte todo ali Rondônia Amazonas Lógico Amapá Tem em Roraima Então assim Rapaz Nós passamos Trabalhando pra esse camarada Ele tem uma fazenda Muito grande Nós vamos plantando capim No meio da água Passamos um tempão Ganhava 3,50 Naquela época Então a gente valoriza A gente valoriza Quando Deus abençoa Sabe o vida da gente A gente tem que passar isso É importante Flávio Ricardo Professor Com os vídeos É possível Encontrar mais clientes Para fechar serviço Olha Você mencionou Um negócio legal Isso é muito importante Eu já peguei muitos clientes Que vieram de vídeo O cliente envia o vídeo pra mim É por isso Você tem que ter um WhatsApp Um telefone Que o cliente possa te encontrar Então o cliente mostrou Esse vídeo é céu Eu falei Sim Poxa Eu tô aqui com uma lavadora Pra consertar Rapaz E tal É importante O canal Ele abre portas Pra você Nós vamos selecionar 100 pessoas Pra mostrar o passo a passo Como vai fazer Tem valores Eu não posso mostrar Eu não posso mostrar aqui A minha equipe Não permite Valor Começando daqui Mas pra você ter uma ideia Dá pra você ter uma noção De quanto que Eu nem tô falando pra você ver De canal no YouTube Não tô nem falando pra você ver De canal no YouTube A minha intenção É que você viva Dessa renda A partir daqui Que é uma renda Tranquila Segura É uma renda mais segura Uma coisa palpável Rede social Não é palpável Mas a partir dela A coisa muda demais Tá bom Muda Muda E muda mesmo Então a ideia É você viver A partir daqui O que que eu vou fazer A gente vai ter uma maratona Tá Eu vou precisar De 100 pessoas 100 Não mais que isso 100 pessoas Pra gente trabalhar Essa Esse método 100 pessoas Que cumprem Aqueles requisitos Não precisa se preocupar Com o que eu escrevi aqui Que eu vou Eu vou enviar pra quem Eu vou mostrar Deixar um link pra vocês Vou enviar pra você O passo a passo lá Como é que a gente vai fazer Como que a gente vai montar 100 pessoas Você quiser Você tem um negócio próprio Giovanni Eu tenho um negócio próprio Cara Eu quero sair da minha vida Essa situação que eu tô Quero sair Eu não consigo mais trabalhar Eu tô doente Por exemplo Eu fui carregar uma máquina Uma época lá em Manaus Bati a coluna Bati a coluna Fiquei torto Aí eu levantava Não conseguia Fui pro médico Aí o raio X lá Falei Tem uma situação Na coluna Aqui assim Assim e tal Falou o L da coluna Não sei o que Eu não entendo disso Então é o seguinte Você não tem que carregar peso E aí Imagina Eu tenho que carregar a máquina Pra baixo e pra cima Pra baixo e pra cima Entendeu Então Eu vou fazer A gente vai colocar Esse método Pra 100 pessoas De preferência Você que tem Já o negócio próprio Em funcionamento A maioria aqui Já tem meu WhatsApp O que você vai fazer Pra gente Não complicar as coisas Você vai no meu WhatsApp Professor Eu quero participar Eu quero participar Não adianta a gente fazer Com todo mundo Família Então se não Banana todo E questão do tempo também Uma coisa que eu prezo É minha qualidade de vida Tomo meu café Com a minha família de manhã Meu almoço Tranquilamente Dou aquele meu soninho À tarde Qualidade de vida Eu tô ficando velho Eu tô indo pra 50 anos Então chega daqui a pouco O cara tá com 70 anos Morreu Entendeu Não tô dizendo que tudo Tá aqui na terra A qualidade de vida É prioridade Sim é prioridade Eu quero participar Tá Eu quero participar Do P20 Que aqui Esse aqui é um processo Que eu ia fazer Chamado P20 Eu quero participar Vou enviar os requisitos Encaixou perfeito Não encaixou no requisito Tudo bem Aí você deixa pra outra pessoa Vou deixar o link O link do meu WhatsApp Tá Você não vai conversar Com terceiros não É do meu WhatsApp A gente vai montar Vai fazer um trabalho junto Eu vou ter lives Como a gente já tem live aqui A gente tá tendo live aqui Não listada Essa live que tá acontecendo aqui A live é ao vivo É ao vivo Lógico Live significa ao vivo Então A gente vai ter live não listada Onde eu vou estar conversando Diretamente com você E mostrar o passo a passo Resultados Tudo Mostrar pra você E se você seguir isso aqui Sem exagero Não gosto de fazer Essa coisa exagerada Como você vê Sensacionalismo Não Mas você poder chegar Se você Fizer tudo certinho Na última etapa Aqui Você chegar com patrimônio Ah, Jovem Eu não quero saber Um patrimônio De um milhão de reais É possível fazer Jovan É possível Um consertador de ventilador É possível fazer isso aqui Como o pessoal me chama Né Rapaz Um cama dia desse Eita Não é aquele cara lá Aquele consertador da rua Lá de ventilador Eu te vi no YouTube Entendeu Um consertador de ventilador Consegue chegar aqui Sabe E você chegar Família É a melhor coisa que tem Você chega em uma loja Você quer comprar um carro Poxa gente Eu quero um carro novo Você conseguir comprar Um carro novo à vista É possível É possível Sem exagero Sem sensacionalismo Então é possível Com esse método E tudo que você observou aqui Você não precisou fazer Investimento de 15, 20 mil reais Se você precisasse Eu falo pra vocês Se você Você precisasse Investir Eu digo uma coisa Se alguém falasse Giovanni Pra te estar Onde tu está hoje Pra te ter esse patrimônio Que tem hoje É Eu consigo Vou te dar certeza Que você vai conseguir Mas você precisa Investir isso aqui Giovanni Hoje Você precisa investir Isso aqui 50 mil reais Se eu visse Esse método Desse cara Ele me pegasse Na minha mão E dissesse Se você vai alcançar Eu pagaria Entendeu Agora você imagina Você entrar num negócio Desse Que você não precisa Fazer investimento Principalmente alto Você vai procurar Neste whatsapp Aqui 92 Amazonas 991 570885 Não adianta você Ter tudo isso aqui E você pega Não tem um controle Está lá dentro Do nosso programinha Você tem aí Você gasta por mês Vamos colocar aqui 3 mil reais Todas as suas despesas Fixas E etc 3 mil 3 mil É teu gasto Aí você começa Ganhar 5 Pô Giovanni Estou ganhando 5 conto Você precisa Segurar um pouquinho Isso aqui No teu padrão de vida Precisa segurar um pouquinho Tá Porque você está ganhando 5 Você tem 2 de margem 2 conto de margem É isso aqui 2 conto de margem Aí você precisa Ter controle financeiro Gestão financeira Você vai aprender também Porque senão Daqui a pouco Você vai procurar Alguma coisa Pra aumentar isso aqui Inicialmente Não pode aumentar Isso aqui A não ser Numa emergência Você viu As outras lives lá A gente mostrou Ali tudo certinho O caminho das pedras Então você só vai Mantém isso aqui Tá dando pra comer bacana Tá dando pra pagar as contas Certinho Dá pra prosseguir Ah meu carro quebrou Beleza O carro quebrou Você vai pegar Uma grana ali Arrumar o carro Nesse momento Que você está no processo Você não vai Financiar Nada de chegar Eu vou financiar um veículo Financiar um veículo Porque eu estou precisando muito Você faz primeiro As continhas Dá pra financiar um veículo Vai ficar bacana As parcelas Não vai comprometer O teu ganho Beleza Porque se você não tem Controle financeiro Tem gente que não tem Controle financeiro Ele ganha 3 mil Ele gasta os 3 mil Aí não tira nada Não guarda nada Se você der 10 mil Pra ele todos os meses Você contratar esse cara Dá 10 mil todos os meses Ele vai caçar o meio Ele vai caçar o meio De gastar alguma coisa Pra sumir com os 10 mil Se você é esse tipo de pessoa Você primeiro precisa Corrigir isso aqui Primeiro você precisa Controle financeiro Controle financeiro Você deve ser mão fechada Você pode no fim de semana No bom restaurante Pode dar uma boa roupa Pra tua esposa Um presente Pode Quando eu falo descontrole É quando você Não tem o controle Do teu dinheiro Entra um tanto Sai mais Aí não dá certo Beleza Família Vou Vou jantar Jantar já vai pra mesa E aí vou aguardar 100 pessoas No meu whatsapp A gente vai trabalhar Esse método aqui Aí o camarada Tava Um vizinho Assim Vizinho nosso Ele tava Ele tava entrando Ele tava lavando o carro O padre tinha comprado Um carro Uma picape Top Aí eu fiquei olhando Eu lá consertando as coisas Eu fiquei olhando Aí eu olhei pra minha garagem lá Aí eu falei Caramba Eu vou pedir pro vizinho Ver se esse carro Cabe na garagem Ele pode estar até me vendo agora Mas não tem ser sério Ele me respondeu Daquela forma Foi o jeito dele Eu não tenho mágoa nenhuma Aí ele falou assim Eu falei pra ele Flam Me diz uma coisa Quando eu terminar de lavar Eu tinha intimidade com eles O pai dele é gente boa demais Poxa vida Pessoa maravilhosa Os filhos também né Eu falei Flam Tem como tu colocar essa É assim Tu podia só pra me ver Se cabe na nossa garagem Uma picape desse tamanho Aí ele olhou pra mim E falou Mas pra que você quer que eu faça Tu não tem dinheiro Aí ele falou Como é que tu vai comprar um carro desse Não tô entendendo Vocês entendem? Eu fiquei pensando Sabe Falei Não, tá tranquilo Fiquei rindo né Então família Eu vou falar uma coisa pra você Não deixa ninguém Tá Não permita ninguém Tirar os teus sonhos Você tem um sonho Você quer realizar Lógico Sonho na cabeça é uma coisa Agora com meta é outra coisa Você tem que ter meta Qualquer coisa na vida Você tem que ter meta Senão você não vai a lugar nenhum Então falei Cara Como é que esse cara fala isso? Porque eu já tinha comprado o carro Na minha mente Fala pra vocês Sem brincadeira Eu sempre tinha um negócio comigo Quando eu quero alguma coisa Eu já conseguia aquilo ali Não é fantasia Não é besteira Mas já conseguia Eu já me vejo com aquilo Então quando eu falei pra ele Poxa Eu vou colocar Porque eu já me via com aquilo Não é audácia Quando é muita audácia Não Eu já me via E aí ele falou desse jeito Perdoa Não tem nada de mal Por causa disso Foi o jeito que ele respondeu A gente tem que entender Porque a maioria da família Das pessoas Elas te olham pela aparência É simples É pela aparência Agora se eu estivesse ostentando Se eu mostrasse aqui Ficasse batendo foto de carro Olha aí família Olha o carro que eu tô Olha isso Olha aquilo Olha o que eu comprei Olha o que eu fechei Olha a conta bancária Entendeu? As pessoas te valorizam Mas só pela aparência Esquece isso Seja você mesmo Não importa Seja você mesmo E outra coisa Pra fechar com chave de ouro Isso aqui é interessante Família Viva a tua felicidade Com a tua família Não te expõe em redes sociais Tá? Não te expõe A melhor coisa É a tua felicidade Com a tua família Qualidade de vida A melhor coisa que tem Pega a tua família Curte o máximo que você puder Entendeu? Alcança esses objetivos na vida Pra você de fato viver Olha hoje por exemplo Eu tiro pra sair com meus cachorrinhos Hoje eu saio com meus cachorrinhos Inclusive eu tava conversando com Um Rogério Da Conserlar RS Conserlar Ligou hoje pra mim A gente tava conversando E eu tava Peguei os cachorros Coloquei no carro Fui lá Pra um local Um local aqui Em Pinhais Colado em Curitiba Tem lá um local Pra você deixar os animais Tipo Parcão 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 Paracão Fechado e tudo Levei os cachorros ali Tava de boa Isso é bom família São momentos importantes Tá bom? Fechar com chave de ouro Não conta tua vida Pra ninguém As vezes a gente que tá aqui Fica meio exposto Porque é a nossa vida O dia a dia Mas não fica expondo Eu comprei isso Eu comprei aquilo Eu vou viajar Não fica Não é legal Eu não tô falando Por questões De besteira Olho grande A pessoa inveja Não gente Tenha felicidade tua Somente tua Comprou alguma coisa Fica lá Fica com você A melhor felicidade É aquela que você Curte com a tua família Tá? Coloca-se na tua cabeça É a melhor felicidade Isso aí não tem preço Tá bom? Família Aguardo vocês Tá? Um abraço Deus abençoe vocês E vamos avante Tchau